Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que a comissão organizadora do segundo encontro integrado de pesquisa e formação e o terceiro encontro de pesquisa do núcleo de estudos sobre formação, avaliação, gestão e currículo, vinculado ao programa de pós-graduação em educação do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal do Piauí. Temos a maior honra em recebê-los neste evento, subordinados ao tema central, caminhos e trilhas da educação em tempos de pandemia, na qual tem como objetivo principal contribuir com o campo científico, tendo como foco a discussão, análise e disseminação de experiências acadêmicas acerca das múltiplas temáticas que permeiam o campo da educação, congregando pesquisadores para discutir, debater e refletir sobre as alternativas para o enfrentamento dos desafios postos pelo atual quadro de exclusão social e educacional em nosso país, tendo como horizonte o entendimento de que a luta pela melhoria na qualidade da educação é uma questão social e de direitos humanos. É um momento ímpar no qual pesquisadores, professores de educação básica, alunos de graduação e pós-graduação poderão promover o debate acadêmico, estabelecendo intercâmbios e parcerias entre aqueles que se dedicam ao desenvolvimento de pesquisas para a consolidação do conhecimento. Serão três dias de muitas aprendizagens e reflexões críticas sobre as pesquisas em educação, mesmo que no formato online, considerando o contexto pandêmico vivido pela humanidade, descontinaremos fronteiras com participação de pesquisadores de todo o Brasil e do exterior. Assim, convido a todos para ouvirmos atentamente as autoridades presentes e parceiras neste evento. Da Universidade Federal do Piauí, IUPIP, do Instituto Federal do Piauí, IUPIP, representantes do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias IUPIP, da Universidade Estadual do Piauí, IUPIP, da Universidade Estadual do Maranhão, IUPIP, magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, professor doutor José R. Marteia Dantas Leves, na pessoa de quem, cumprimentos de mais um ano desta cerimônia de abertura, o segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do núcleo de estudos sobre formação, avaliação, gestão e currículo, que nesta edição está subordinado ao tema Caminhos e Trêmias da Educação em Tempos de Família. Dizer da minha satisfação de um evento dessa natureza e nesse formato, que ainda é novo, para todos, ser conseguido alcançar a participação expressiva de professores e pesquisadores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado do Piauí, Campos de Florianópolis, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Amazonas, Campos de Itacoatiara, Universidade do Estado do Maranhão, Campos de Caxias e Campos de Timão, Rede Municipal da cidade de Terezinha e Rede do Estado do Piauí de Educação, e professor Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, conferencista desta tarde. É com muita alegria que, mesmo de forma remota, estaremos durante esses três dias dialogando sobre pesquisa e formação. Estamos vivendo um momento delicado de pandemia e não podemos deixar de registrar aqui neste momento o sucateamento que as universidades públicas e ensino estão sofrendo com os ataques no sentido de mostrar para a sociedade que essas instituições não estão cumprindo seu papel social, educacional e científico. Acredito ser um desafio para todos nós, professores, independente do nível em que estamos atuando, assumir o nosso trabalho de forma virtual. Nesse sentido, pensar em discutir pesquisa e formação de forma integrada não esquecendo a necessidade de uma relação mútua que envolva a educação básica e o ensino superior, como forma de garantir o desenvolvimento social, educacional e, principalmente, humano. Quero reafirmar que isso só está sendo possível porque o compromisso com a educação de qualidade e a possibilidade de trocas de diálogo só foi possível com o apoio dos nossos parceiros que destacamos no início da nossa fala. Quero agradecer a cada um de vocês pois, se estamos aqui, é porque todos deram a sua contribuição. Desejo sucesso e que todos possam sair deste evento revigorados e prontos para enfrentar os desafios que ainda estão envolvidos. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, alunos e alunas e demais presentes nesta solenidade de abertura do 2º Encontro Integrado de Pesquisa e Formação e do 3º Encontro de Pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo subordinados ao tema central Caminhos e Trilhas da Educação em Tempos de Pandemia. Eu sou a professora Marinalva Veras da Universidade Estadual do Maranhão do Campo de Caxias e quero, em primeiro lugar, agradecer a coordenação geral do evento na pessoa da professora Neide Guedes pelo convite para participar da solenidade de abertura de tão importante evento realizado corajosamente em tempos igualmente difíceis e incertos para a nossa educação. E em segundo lugar, expressar a minha grata satisfação não apenas por poder representar a minha atual instituição de trabalho que é a UEMA mas também por poder voltar a esta casa ao FPI na condição de professora e ainda que em situações atípicas como esta que estamos realizando nesse momento com plataformas digitais com videogravações atividades remotas ainda assim é motivo que me enche de orgulho de uma vez que sou duplamente egressa da graduação em pedagogia e do mestrado em educação então faço sempre desta casa uma extensão da minha casa também quero parabenizar tanto a Universidade Federal do Piauí quanto o Instituto Federal do Piauí pela realização deste evento trazendo como tema central os caminhos e trilhas da educação em tempos de pandemia ao meu ver tal tema não poderia ser mais oportuno para fomentar as discussões do momento em que estamos vivendo momento esse marcado de dúvidas e incertezas e também muitas limitações é especialmente no campo educacional exigindo tanto do professor quanto do aluno uma reinvenção constante então encerro aqui as minhas breves palavras desejando a todos um excelente evento sucesso a todos e obrigada Olá pessoal meu nome é Odimógenes sou diretor-geral do campus floriano do Instituto Federal do Piauí e estou passando aqui para desejar a todos os participantes do segundo encontro integrado de pesquisa e formação e do terceiro encontro de pesquisa do núcleo de estudo sobre formação avaliação gestão e currículo da Universidade Federal do Piauí um bom evento que o evento seja enriquecedor que possa contribuir com a nossa formação enquanto docentes quero também dizer que é um prazer para nós que fazemos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí ser parceiro desse evento o ano passado nós sediamos e o evento foi muito bem sucedido foi um sucesso e eu quero desejar que essa edição de 2020 também seja um sucesso apesar de que será nesse novo nesse novo formato né virtual mas que as discussões aqui sejam da mesma forma enriquecedoras tá bom então parabenizo a toda a comissão organizadora e desejo a todos vocês um excelente e produtivo evento tá deixo o meu abraço forte de gratidão a todos vocês Olá, boa tarde a todos e a todas é com grande satisfação que nós aqui do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas no campo localizado na cidade de Itacoatiara no Amazonas nós nos sentimos honrados em participar deste grandioso evento então nesse sentido eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes cumprimento em nome da professora doutora Neide Cavalcante Guedes que é presidente dessa comissão organizadora e dizer que é com muita alegria com muita satisfação que hoje nós iniciamos aí um segundo encontro integrado de pesquisa e formação além do terceiro encontro de pesquisa do núcleo de estudos sobre formação avaliação gestão e currículo vinculado ao programa de pós-graduação em educação do Centro de Ciência da Educação da Universidade Federal do Piauí hoje subordinado ao tema central caminhos, trilhas e educação em tempos de pandemia temática hoje bastante abordada pois sua grande relevância precisa sim ser abordada para toda a comunidade acadêmica do nosso país é um tema muito importante que não pode deixar de ser debatido nas nossas universidades então esse evento ele é mais uma oportunidade em que os pesquisadores de todo o Brasil e pesquisadores de outros países também possam dialogar aí sobre as diferentes temáticas que abarcam o contexto da educação básica e da educação superior do nosso país bem como abordar também as suas bases metodológicas nós que fazemos parte do Instituto de Ciências Exatas como eu havia falado anteriormente localizado aqui na cidade de Itacoatiara no interior do estado do Amazonas nós nos sentimos muito honrados em poder contribuir com este evento nós estaremos então representados pela professora doutora Nayana Cristina Gomes Teles em alguns debates pelo professor doutor Fabrício Valentim da Silva além da professora doutora Inês Tereza Peixoto de Paiva que também irá contribuir estes três que tem uma formação sólida na área de educação irão aí então discutir, debater aí com as suas formações e com os demais colegas que estarão aí presentes no evento eu quero ressaltar ainda e já de antemão agradecer o grande parceiro que o QOE nos deu que é o professor Tiago o Tiago Pereira o professor Tiago Pereira Gomes que chegou aqui conosco ano passado aqui no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia e tem feito essa ponte com a nossa co-irmã que é a nossa querida Universidade Federal do Piauí que hoje nos engrandece aí com a participação nós aqui dos sete deste evento né então o Tiago tem possibilitado essa parceria e eu não poderia deixar aqui de ser grato ao Tiago por estar nos ajudando aí em estreitar esses laços com a Universidade Federal do Piauí eu quero ainda aqui expressar a nossa satisfação em participar desse evento e contribuir com nossas experiências formativas e em estudos da área de educação nesses tempos em que vivemos nesse tempo de pandemia e dizer que nós enquanto instituto enquanto instituição formadora e parceira nós estamos sempre aqui à disposição para colaborar com outros eventos não só apenas com isso mas com outros eventos que possam aí então ocorrer nesses tempos então eu quero aqui finalizar desejar um bom evento a todos vocês a todos os participantes a todos os palestrantes eu sei que é um evento grandioso como esse é um momento de muita aprendizagem para todos nós não só para quem vai participar desse evento para os que estão inscritos no evento mas também é um momento de aprendizagem para todos aqueles que vão palestrar pois eles vão debater de forma sempre muito crítica de forma sempre muito atual e levando sempre é um debate sólido aí para a formação daqueles que estão aí ansiosos em participar desse evento então desejo muito sucesso a todos desejo aprendizagem a todos reflexões críticas a todos vocês que irão participar do evento desejo muito sucesso a todos vocês e mais uma vez muito obrigado por ter nos convidado aí enquanto instituto de ciências exatas e tecnologia a participar desse evento um abraço a todos vocês e muito obrigado agradecemos as palavras as autoridades presentes e neste momento passo a palavra para a professora mestranda Vilane do Socorro Pontes Moreira Leal que fará a mediação da conferência de do Socorro